Ele disse esse tropa não cantar, ele disse esse tropa não dropar Ele disse esse tropa só grita, amando a benda, aô, aô, tche É mais cíntico e ô, desde cair da frente do sossô Ah, porque não bebo, não fumo, vale a pena um ink, bebe e fuma Não fala da vida dos outros Só se vive uma vez, cê pa lhe dá, lhe dá mesmo Agradeça sempre a Deus, cê pa lhe dá, lhe dá mesmo Lhe dá mesmo, aô, lhe dá mesmo Tá mandado pra tuer, tá mandado pra tuer, tá mandado pra tuer Nós, tá mandado pra tuer, tá mandado pra tuer, tá mandado pra tuer Tá mandado pra tuer, nós, tá mandado pra tuer Ah, porque tem nisto canale, é dele, ele é teu, qual é o male Eu acho muito normal, o que você fala dos outros, é aí que tem o male Estudar que é bom? Nada, curso básico? Nada Se meter na vida dos outros, cê pa lhe dá, lhe dá mesmo Agradeça sempre a Deus, cê pa lhe dá, lhe dá mesmo Lhe dá mesmo, aô, lhe dá mesmo Tá mandado pra tuer, tá mandado pra tuer, tá mandado pra tuer Nós, tá mandado pra tuer, tá mandado pra tuer Tá mandado pra tuer, tá mandado pra tuer, nós Entrando na puta só pra fazer guita, é tudo a pensar na família Tu fazes tempo, sou a conta história, no fundo vou te pagar birra Eu vivo na casa de renda, eu acho que não te interessa Mais vale na casa de renda, do que com trinta sempre na velha Dá mandado pra tuer, dá mandado pra tuer, dá mandado pra tuer Nós, dá mandado pra tuer, dá mandado pra tuer, dá mandado pra tuer Gêmeos, Clen, time Jacaré, time Madrugada, Orenais, Pedro Nunes Papazek B, Jaquivila, Papá Pretinho, pro Deus o tenha Vejo a razão do povo, Jusse, Zico, brinda no mapa Papazek, Somawet, Junior, o Padrinho, Vizê Nilson Que é o solubí, a luta é constante, mesmo perdendo Missão é só uma, no fim vitória Dá mandado pra tuer, dá mandado pra tuer, dá mandado pra tuer Não, dá mandado pra tuer, dá mandado pra tuer, dá mandado pra tuer, dá mandado pra tuer Não, dá mandado pra tuer